Mas, Senhor, professores, como é que vocês estão? Graças a Deus, nós estamos bem. E estamos aqui falando Israel e a Terra Prometida. Aqueles alunos de 9 a 10 anos, juniores. Então, vamos estudar um pouquinho a lição. Qual será a lição hoje? Número 7, a travessia pelo Mar Vermelho. Eita, nossa, mexeu aí com o teu coração, né, professor? Então, é milagre, né? Então, vamos passar esse milagre para as crianças, contar essa história tão linda, tão abençoada, né? Vivificar a fé que existe neles, porque a partir do momento que a gente testemunha, fala da Palavra de Deus, com certeza, você abre aí nas crianças o coração, a terra do coração, e vai colocando ali, ó, é a Deus é Deus de milagre. Então, lição número 7, a travessia pelo Mar Vermelho. É bênção para a tua vida. A gente sabe que o povo hebreu, ele tipifica a caminhada do cristão. Então, a nossa caminhada, né, para a Canaã Celestial. E a gente vê que o povo de Israel, ele teve essa trajetória. Essa caminhada foi uma didática, foi um aprendizado a qual Deus permitiu a eles passar, com propósito. Então, Deus, ele também tem propósito para a nossa vida. Então, para chegarmos na Canaã Celestial, no céu, nós também temos essa trajetória. E você, professor, com certeza, é bênção para a vida dos seus alunos, tá bom? A gente faz a leitura Êxodo, capítulo 13, do 17 ao 22, professor. Coloca sempre em evidência a Bíblia, tá? Coloca para eles manusear, para eles abrirem, para eles lerem o versículo, tá bom? Não lê tudo, compartilha com ele. Tem também o capítulo 14 de Êxodo, do 1 ao 31. Como essa leitura é um pouco extensa, a lição nos dá também a estratégia do parameditar. Então, não tem desculpa, professor. Dá para organizar direitinho, mas colocar as crianças com a Bíblia na mão. E criança com a Bíblia na mão é aprendizado da palavra do Senhor. Tem aqueles que gostam de sair na frente e ler. Mas não deixa só um aluno ler, tá bom? Coloca todo mundo para ler devagarzinho, no momento dele. Uns lê mais rápido, outro mais devagar, mas vai aí abençoando, vai colocando eles em evidência. E com certeza, todos irão participar, professor. É bênção do céu. No parameditar, a gente vê que a leitura não é só de um livro, né? Com uma referência que a gente leu aqui de Êxodo, que conta a história. Mas a gente coloca no parameditar uma didática muito boa que a lição traz para nós. Qual? A gente vê que começa em Hebreu. Então a criança vai abrir o livro de Hebreus, capítulo 11 e o versículo 29. Quando a gente fala de Hebreu, a gente fala de fé. E qual a lição que a gente está tratando? O mar vermelho. Então é fé, não é verdade? Vai também para 1 Coríntios, capítulo 10 e o verso 1. Todos foram protegidos. Então continua aí colocando e intercalando os alunos para ler. Salmo 74, 13, que fala grande é o poder de Deus. Você vai dizer como Deus é poderoso, como Ele é grande, como Ele faz. Essa história que a Bíblia nos relata sobre o mar vermelho é uma história extraordinária. Uma história de poder, de milagre. E quem sabe na tua sala de aula tem uma criança que precisa de um milagre. Talvez o papai, a mamãe esteja passando por um processo difícil, um tratamento muito difícil. Situação de portas fechadas. E você, professor, vai estar neste dia falando de fé. Colocando no coração das tuas crianças que a palavra de Deus é poderosa. Que ela cura, ela batiza, ela transforma, ela salva. Esse é o legado do professor. Continuando no Parameditar, Mateus, capítulo 28 e 18. Ele tem todo o poder. O Senhor. A gente vê que hoje tem criança desanimada, muitas vezes. A gente sabe que tem criança que, às vezes, traz o problema da casa e reflete no seu desenvolvimento. Às vezes, estão totalmente desestimulados. Não querem estudar, não querem ler a Bíblia, não querem ir para a igreja. Mas você, professor, que possa fazer uma visita. Vê o endereço da criança, se é seu vizinho, se mora mais perto. Vê a cadeira dele que está ali vazia. Ir lá fazer uma visita e dizer que você é muito importante na escola dominical. Tem também Jeremias 31 e o 35. O seu nome é o Senhor. Engrandecendo o Senhor. Ele é grande, ele é poderoso. E você falando de Deus aí na classe para seus alunos, tá bom? Provérbios 21 e 31. Quando a gente fala de provérbios, é o livro da sabedoria. Então, diz aí para os teus alunos. O Senhor da vitória. Então, colocando ali o versículo, a criança lê. E o professor traz o entendimento. E manuseando a palavra de Deus. Não deixe de fazer isso, professor. Administra aí o horário e vai dar tudo certo. Entrando na lição. Que lição maravilhosa. Na caminhada, a gente vê que o povo tinha o caminho mais curto. Só que Deus não queria o caminho mais curto. Deus queria um caminho mais longo. A história foi 40 anos de caminhada. E o que você vai trazer para seu aluno, professor. É que durante esse período, houve provisão. A gente tem as figuras aqui. Essa principal. A gente vê que durante o dia, tinha uma coluna. Tinha a nuvem, aliás. A nuvem que protegia. Geralmente, hoje, o sol está tão quente. A gente sai, coloca uma sombrinha. Mas a gente vê que no deserto, Deus colocou ali a nuvem para proteger o povo. Então, Deus é Deus de proteção. Imagina aquele povo caminhando. E como é que estavam as sandálias deles? Não tinham loja para comprar. Mas Deus estava ali cuidando detalhe por detalhe. O deserto, à noite, geralmente caem os termômetros. De dia é quente, de noite é frio. É totalmente o inverso. Mas a coluna de fogo estava ali protegendo o povo. Não estava só protegendo do frio. Mas estava protegendo também de serpentes, né? Pé sinhosa, serpente difícil. Que poderia ir ali entre a terra. São répteis que a gente sabe que sobrevivem ali na areia. Porque Deus criou tudo e fez tudo perfeito, né? Mas a proteção de Deus estava ali. E o cuidado de Deus. E as figuras traz aqui para nós, tá bom? Então, enfatiza aí com teus alunos. Que é muito importante a gente servir ao Senhor com alegria. A caminhada foi 40 anos. Cada um de nós temos um propósito, um chamado por Deus. E você vai falando para as suas crianças. Por quê? Porque em casa ele vê o seu pai, sua mãe, caminhando. E muitas vezes não entende por que chega o sofrimento. Chega a doença. Chega a falta de pão. Chega a falta de veste. Chega a falta de muita coisa. E eles não entendem. Mas você diz, olha, mas papai do céu. O Senhor, o provedor. Aquele que abriu o mar vermelho. E o povo passou. Ele cuida e ele provê. Ele cuidou do povo na travessia do mar vermelho. Ele proveu durante a sua trajetória. E mesmo assim somos nós. Então, aí você já vai, professor, entrando na lição. E é bênção, tá certo? Outra coisa. Quando o povo saiu do Egito, Deus não permitiu levar o caminho mais fácil, como a gente disse. Então, ensina para teus alunos que muitas vezes na escola, eles vão ser zumbados. Eles não vão ser compreendidos. Alguém vão dizer, ah, porque você não participa de tudo. Porque você não faz tudo. Não é verdade? Porque a gente sabe que a palavra de Deus diz que para chegar no céu é um caminho estreito. A porta é estreita. Não é de qualquer jeito. Não pode falar palavrão. Tem que ter uma vida de renúncia. Tem que ter uma vida de santidade. Não tem como, professor, amenizar. A gente traz a palavra de Deus e traz ela na verdade para as crianças. Então, uma vida de santidade, uma vida de louvor ao Senhor, de compromisso com a palavra, nos trará bênção. E traz isso para os teus alunos. Tá certo? A gente fala também que Deus é um Deus de milagre. A qual Moisés estava ali, Arão também estava, recebendo as orientações de Deus e liderando o povo. A gente vê também que teve um momento que o povo ficou com medo. E tem criança que tem medo. Não é verdade? E a gente traz para a criança que o Senhor, Ele cuida. Ele tira todo o medo. Aqui na lição diz aqui também que o povo questionou a Moisés. Por que nos trouxesse aqui? Para morrermos? Não, queremos voltar para o Egito. Mas Deus não faz nada pela metade. Deus tem seus propósitos. E ali você vai colocando para as crianças o cuidado de Deus para com o povo. E que eles também, como pequenininhos, dentro de casa, eles são cuidados pelo Senhor. E a gente vê que Moisés ali, ele não se intimidou. Porque você já imaginou Moisés ali, o responsável, e todo mundo ali, de certa forma, agora cobrando dele. E dizendo a ele, vamos morrer, é melhor voltarmos. Mas para o Senhor não existe volta quando a gente diz sim para a obra dele, professor. Vocês podem estar aí do outro lado dizendo, às vezes me dá uma tristeza, eu quero parar, não quero ensinar. Diante da tua situação, dos teus legados, dos teus problemas, professor. Mas vai adiante ensinando as crianças, colocando a eles que o caminho do céu é o melhor caminho. Assim como Moisés colocou o povo e disse, olha, o Senhor, ele vai prover, ele vai agir na hora certa. Deus, ele age na hora certa. Ele não se atrasa nem se adianta. É no momento certo. E a gente vê que o povo chegou. Está aqui a maneira como a figura traz, e é bom para os alunos observarem. Está bom, professor? Que chegou e Moisés tocou nas águas. Teve o cajado e aí Moisés tocou e o mar se abriu. Então, ali você pode, o manual, ele nos traz uma didática, uma ideia muito boa e você pode fazer com os próprios alunos da tua classe. Você pode fazer uma encenação. É a orientação que o manual nos traz. Com TNT, você aproveita o que tem aí de material e coloca as crianças e divide entre o povo e coloca um deles para ser Moisés, um para ser Arão e coloca ali a situação do mar. Porque Deus, ele usou Moisés. E Deus, ele te usa, professor, na sala de aula. E aquela aula vai ser totalmente diferenciada. Então, coloca as crianças para participar e vai ser bênção, com certeza. O povo ficou apavorado, mas a providência chegou. E diz aqui também, por quê? O povo questionando, interrogando, sem entender. As crianças, quando você começar, vamos trabalhar, vamos fazer a encenação, vamos fazer aqui a história. Eles não vão entender, mas no final, eles vão dizer, o Senhor realmente é Deus de milagre. O mar se abriu. E o mais importante, Deus é Deus de detalhe. O povo passou com o pé seco. Gente, isso é extraordinário. Só Deus para fazer isso. E os alunos, com certeza, eles vão ficar maravilhados. Porque a maneira, professor, que você traz a palavra de Deus, com alegria, com entusiasmo, você vai trazer para seus alunos o milagre que o Senhor fez. E o povo atravessou. Tem uma figura aqui que é bem interessante, que a gente vê muita bagunça, mas a gente vê aqui. O exército de faraó. O exército de faraó aqui morreu. Ele não, aquele exército que estava atormentando tanto o povo hebreu, que estava colocando eles como escravo. Deus disse, não verás mais. O inimigo foi abatido, graças a Deus. E você traz, professor, para teu aluno, a importância de ler a Bíblia, de conhecer a história de Moisés, a história do povo, a travessia do mar, de dizer que o Senhor é Deus de milagre. E, com certeza, o aluno vai sair diferenciado. Tá bom? Colocando aqui, não esquece do Memorizando, professor, que é no livro de Êxodo, capítulo 15 e o verso 2. Trabalha com as crianças, lê no início e lê no final, antes de despedir eles, tá bom? Oração no início, oração no final. O ofertório também, chama as crianças. Traga aquela platinha que o papai dá, que a mamãe dá, né? Vai comprar o lanchinho, mas sobra também e tira para a casa do Senhor. Abençoa a obra do Senhor, professor. Fala para as crianças. Fala a encenação com as crianças do Mar Vermelho. Coloca o TNT, as roupinhas dele. Coloca o mar também, tá certo? Coloca duas tias e elas podem abrir o TNT azul, cheio de peixinho, e as crianças atravessarem, tá certo? É pé seco, atravessou. Milagre é milagre. Deus não precisa de ajuda de ninguém para fazer a obra. Ele faz o impossível, que eu e você se esbarra diante do mar e diz não tem mais jeito. E Ele chega e diz tem jeito e ainda nos surpreende. Então fala para as crianças que houve milagre. O povo atravessou e o exército que vinha atrás, ele morreu. Então enfatiza, mostra as figuras, tá certo? Faz aí a encenação e será bênção, tá bom, professor? Não esquece, professor, também das atividades. Faz as atividades, se nem todos tiverem, tá bom? A revista, mas tira, xerox, compartilha com todo mundo e no final dá o visto, abençoa, faz aquela aula muito animada. É uma aula de milagre. E talvez, professor, você esteja precisando de um milagre e o Senhor tem milagre para te dar. Então se o mar estar à tua frente, coloca a tua fé em ação, tá certo? Porque na tua classe você tem sido um Moisés, você tem sido ali um orientador, um ajudador, ensinando as crianças e muitas vezes chega e não entende o que está acontecendo, como é que eu estou fazendo a obra e vem tanta adversidade, né? O povo na travessia passou por várias adversidades, mas houve milagre, houve maná, houve a comida, houve a provisão, as roupas não se acabaram, continuaram. Continuaram, é milagre. Só Deus é quem pode fazer. Então que Deus continue te abençoando, tenha aquela aula animada, tá certo? Colocar as crianças aí para interagir e com certeza, no domingo eles vão chegar em casa ou no sábado, qual dia que você faz a EBD aí na tua igreja, eles vão dizer em casa, hoje já escutamos a história do Mar Vermelho. Se aquela criança sempre constante, ele vai dizer que reveu a história do Mar Vermelho porque eles conhecem a Bíblia. E é bênção para a vida dele, é bênção para a tua vida, professor. Dá um like, tá certo? Compartilha aí o trabalho. E eu tenho certeza que as palavras que falamos aqui encheu com certeza o teu coração de ânimo, de fé e na aula que tu darás será diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa, ela nos traz vida. Às vezes o cotidiano, a rotina do dia a dia nos quer abater, mas o Senhor é bom e Ele é contigo e com certeza será uma aula abençoada. Um ótimo domingo para você ou o dia que você faz a tua EBD, mas que seja tudo para a glória de Deus. Amém? Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua arrobaeadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua arrobaeadalp.org.br celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. e-mail contribui para o crescimento da nossa anoche. clue de fé